Episódio panqueca. Gente, olha, panqueca integral de carne moída no meu reality show com a boa forma. Gente, olha, panqueca integral de carne... O Lucas saiu um gato, gente. Tá solteiro, Lucas? Didi, o que você preparou hoje pra gente? Hoje eu preparei hambúrguer de legume e uma panqueca deliciosa. Essa daqui é uma panqueca integral de carne moída com molho de tomate feito em casa. Então vai, farinha integral, carne moída, azeitonas picadinhas e um ovo. E aqui é uma salada de agrião com manga e gergelim em cima. E esse daqui é o meu prato predileto, que é o hambúrguer vegetariano. Então rala abobrinha, rala cenoura, refolga e faz a liga com a farinha. Vocês podem colocar farinha integral, farinha de rosca, farinha sem glúten, conforme seu gosto. Vamos provar? Tá muito bom, Didi. Você colocou zero sal, né? A Didi tá achando que eu tô inchada. Em homenagem a Didi, que não colocou um pingo de sal hoje na minha comida. Sabe aquele hamburguinho que a gente tem aqui na lateral? Treino de hoje? Culote. Ai... O treino de hoje, eu escolhi um dos músculos prediletos, que é o culote, músculo abdutor e pega também o glúteo médio. Então a gente vai deitar, quebra o pé pra dentro, abre sem abrir muito. Faz dez movimentos. Depois de dez movimentos, segura em cima, flexiona. Mais dez. Cinco. E cinco pra finalizar. Pega muito. Simbora pra próxima. Sobe os pés, vira os pés pra dentro também, abre e fecha. Depois de dez repetições, um, dois, fecha no três. Um, dois, fecha no três. E se você gostou dessa série, assina o nosso canal que tem mais. Atitude Boa Forma. E se você gostou dessa série, assina o nosso canal que tem mais. E se você gostou dessa série, assina o nosso canal que tem mais. E se você gostou dessa série, assina o nosso canal que tem mais. E se você gostou dessa série, assina o canal que tem mais. E se você gostou dessa série, assina o canal que tem mais. E se você gostou dessa série, assina o canal que tem mais.